Uma mulher, presta atenção, ela foi sequestrada, acredita, foi feita refém dentro, acredite, ela foi feita refém dentro de um carro, por outras duas mulheres, por as bandidas, eram duas mulheres, entendeu? Onde é que aconteceu, Fred? Setou Lúcio Costa, ali pertinho do Guará, sabe do que? A Polícia Militar foi informada, a gente, sobre a ocorrência e contou com a ajuda aí do Batalhão de Aviação Operacional, a galera do Vavop. Vocês estão vendo a imagem deles, inclusive. O carro onde a vítima estava, cara, foi localizado aí pelo helicóptero da PMDF, ali na DF 459, e após um acompanhamento, né, abordado aí por policiais em terra, já lá na Samambaia, viu? A vítima não estava no veículo, porque havia sido abandonada em um local deserto, e esse local ainda lá no Guará. As duas suspeitas confessaram o crime e foram presas. Eu não estou acreditando, não. As mulheres querem ser mais bandidas que os homens agora, né? Tudo teria acontecido por causa de uma briga de família. Briga de família. E vocês acharam que, não, fica aqui entre a gente, depois a gente sai nas discussões, nos tapa aqui, e está tudo resolvido. Está tudo resolvido, nada. Agora com a polícia sequestra, vocês vão ver o que vai dar bom para vocês aí, se não empurrar um roubo em vocês aí também por conta do carro, viu? Então... Então...